A pandemia do novo coronavírus atrapalhou vários setores, mas por outro lado, contribuiu para que outros segmentos crescessem. Um exemplo disso é o setor de TI, que é a tecnologia da informação. De 2020 até agora, foram aproximadamente 110 mil admissões. A reportagem de Miguel Brás e Flávio Mota está aqui, pode balançar. Dados divulgados pelo Caged e o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados apontaram que só neste ano foram cerca de 30 mil contratações. O Marcelo foi admitido no ano passado e trabalha como técnico de apoio ao usuário em uma empresa de governador Valadares. Eu me sinto bem colocado no mercado, visto que tudo hoje está migrando para a área de informática. Tudo hoje em algum local, em algum momento, em qualquer coisinha tem algo de informática no meio. Então eu me sinto bem localizado e procurando sempre melhorar para estar ainda bem posicionado e estar no mercado. Rodrigo é sócio de uma empresa que trabalha na área de serviços modernos em tecnologia de informação e comunicação. Atualmente, atende cerca de 150 cidades. Além de ter funcionários de outros setores, as vagas de TI aumentaram também. O nosso foco é a tecnologia da informação. Então, nós temos no nosso quadro profissionais que vêm da área da graduação, ou tecnólogos ou graduação, na área de tecnologia. Nós buscamos profissionais nessa área, justamente por nós sermos uma empresa de tecnologia, mas também profissionais que cursam outras graduações, como engenharia da produção, administração, ciências contábeis. Ele ainda disse que em breve deve haver mais contratações. Inclusive, nesse momento, a gente está para abrir um processo seletivo. Nós contratamos uma empresa que vai nos ajudar também a profissionalizar mais as nossas contratações. E está nesse momento, sim, aberto a essa oportunidade. Vão ser várias oportunidades que a gente vai estar lançando no mercado. Mas, para ajudar quem tem interesse em entrar na área, uma universidade de governador Valadares desenvolve ações para ajudar os estudantes na apresentação de alguns projetos voltados à área. É o NUVEM, Núcleo Universitário de Empreendedorismo, criado há cinco anos. Desde a sua criação, o NUVEM vem trabalhando uma série de ações para que a gente possa, de fato, desenvolver a cultura empreendedora dentro da universidade. Então, nós temos realizado eventos, maratonas. Hoje, os cursos, todos os cursos de graduação da universidade têm uma disciplina chamada cultura empreendedora. Então, diversas oportunidades para que a gente possa sensibilizar, trabalhar o conceito do empreendedorismo, desenvolver algumas competências do comportamento empreendedor, para que esse estudante chegue no mercado de trabalho com um perfil diferente e um perfil também que atenda a todas as mudanças, enfim, as transformações que vêm acontecendo no mundo do trabalho. Por outro lado, o mercado de startups vem crescendo em governador Valadares. E, claro, a área de TI é uma das que vem apresentando demandas. Os investidores estão escolhendo startups que realmente tenham um produto ou um serviço que seja escalável, de fato, e que já tenha tracionado, etc., no mercado. E Valadares, especialmente, principalmente do ano passado para cá, com o fomento do poder público através do parque tecnológico, com iniciativas privadas, como a do Galpão, na ilha, estão trazendo mais oportunidade de capital mesmo, de investimento e de estrutura para esses empreendedores que sonham em, quem sabe, escalar um negócio aí, em se tornar um unicórnio, ter um pouco mais de estrutura na cidade. Tá aí, empreender!